Por meio de uma ordem judicial, 11 armas de fogo foram apreendidas pela polícia na casa de um aposentado em Teoflotone. E as informações que chegaram pra gente é que tratam-se de armas antigas, guardadas pelo idoso, por ser coleção de família. É, mas se o acervo não estiver legalizado, a turma acaba levando a arma, né, Fantoni? Aliás, o armamento, né? Exatamente, Nicometes. Mas é aquela questão de família, aquela questão de cultura, essa apreensão de 11 armas de fogo na casa de um idoso aqui em Teoflotone aconteceu porque, segundo informações, ele comentou com uma determinada autoridade que tinha as armas em casa. Mas foi assim, aquela conversa espontânea, aleatória, natural, eu tenho armas em casa, mas que armas que são? As armas lá, coisa de família, que não sei. Quando a polícia foi, a autoridade determinou que a equipe fosse a casa do cidadão, encontrou 11 armas, aquelas armas antigas, coisa de família que é guardada, algumas em bom estado de conservação, mas talvez nem tenha eficiência. Essas armas foram recolhidas à delegacia de polícia civil, o cidadão vai responder por posse ilegal de armas de fogo e a polícia civil vai fazer aquele que chama-se teste de eficiência para saber se essas armas que eram guardadas, se elas estão em condição de uso, ou seja, se elas têm potencial ofensivo. Tudo isso agora, Nicometes, vai ser verificado para a instrução dessa situação, que a gente chama de instrução processual, a questão na sede do inquérito, para depois ser levado à justiça. E com detalhe, Nicometes, vale aí o alerta, você é profundo conhecedor do assunto, você é Vitor Cuir, as pessoas que tiverem armas em casa, é coisa de família, é coisa... Mas procure o registro, procure legalizar, procure dar um amparo, porque pode acontecer, às vezes, numa conversa informal, despretenciosa, descuidada, você revela que tem e pode parar na delegacia, Nicometes. É verdade, Fantônio, é verdade, talvez uma coisa simples, existe uma flexibilidade na lei para que as armas sejam registradas, e se é arma de coleção, acho que vale a pena a pessoa envolvida, o idoso, contratar o advogado, advogado competente, contratar alguém que mexe com essa questão armamentista. Aí na região tem um fera, que é o Kenin, inclusive é primo do Vitor Cuir, pesquisa na rede social do Vitor Cuir, chama ele no Instagram e pede ele para passar o telefone do Kenin, o Kenin vai lá e ajuda a legalizar tudo isso aí, para não ficar fora da lei, à margem da lei. Obrigado, Fantônio, Persu e Vitor Cuir, a dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri. É, o Vitão é fera, Vitão é sniper, ô, Lamoninha. Aí é conhecedor de arma, mas tudo legalizado também. É.